Minha especialidade é fazer pudim Eu tô precisando de uma peixoteira Eu tô precisando de uma peixoteira E agora eu corto a Mofib Oi pessoal Estamos fazendo mais um vídeo aqui no canal Pra vocês Hoje a gente tá com uma convidada aqui especial Nossa melhor prima aqui Oi gente E nossa tia chata E a nossa tia aqui ó Oi tia E o Lucas aqui né Hoje a gente vai fazer um vlog É um vlog Nós vamos ir no cinema Hoje com a nossa espécie Peraí que eu quero aparecer Então nós estamos aqui Tem aqui o nosso primo Thiago Antes de começar o vídeo Deixe seu like Não se inscreve no canal Ativar o sininho pra ver todos os nossos vídeos E compartilhe com seus amigos É É É Vocês vão falar aqui no comentário Aqui a gente vai Na verdade vai fazer tipo uma rotina de Um vlog Um vlog de cinema Aqui na Bélgica Então a gente vai lá E a gente vai lá E a gente vai lá Vamos mostrar os lugares que a gente vai passar E depois a gente vai pro cinema e mostrar lá também Gente gente Aqui com o Thiago é um gigante É maior que eu Eu também E a Célia Tá te vendo Célia? Aí a gente vai no cinema agora Aí ela vai falar pra gente É Gente É a primeira vez Eu só assisti a tirar a foto de vocês Aqui na Célia Então gente Continua no vídeo Hugo está aqui Nós estamos andando ainda Não vai em Guerra do Verde Não vai em Guerra do Verde Não vai em Guerra do Verde Olha aqui Mostra tia Olha gente Andei pra vocês Não sei se vocês estão mesmo Mas está aqui Bom Nós estamos andando no cinema Não vamos no intervalo Não vamos filmar Todos os lugares que nós somos Então vou dar agora Nem todos os lugares Senão fica muito longo Vamos 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 A câmera A câmera Para 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 a Scarlett Olha lá Esse é no Oitenta e seis Oitenta e oito 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 Gente É uma Uma figura Seguro o Lucas para ti Tem uma pessoa que ainda não conhece nem Então a gente está no ônus agora E a gente Vamos chegar lá A gente vai mostrar Pelo menos as partes A gente vai passar Quando Um tchau Quando nós Chegamos Nós estiver no metro Ou Se tem muita energia Vamos chamar para isso Tchau 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 E minha irmã também, a gente vai pegar a pipoca, é salgada, gente, eu amo salgada, mas eu não gosto de ver no filme, então vou comer depois do filme, gente, isso aí é bem estranho, mas tá bom. Gente, eu peguei já a minha pipoca aqui, pequenininha, porque eu não consegui comer tudo, e a minha irmã pegou a pipoca doce e grande, e a gente vai mostrar também a da Célia, os outros ali também, grandão, bem grandinho, e a gente vai lá pra sala já, porque daqui a alguns minutos vai começar o filme. Gente, a gente tá indo aqui, ó, é quase a metade, é a terceira etapa, é, eu só não sei onde é, porque eu nunca fui aqui, mas fui em outro, aqui, com a pipoca gostosa, e a Célia aqui, e aqui, ó, gente, esses bambus aqui, ó, calma, mas foi quanto eu, gente, só pra eles, é, não, é no terceiro? É, não, é no Brasil da pior, é no terceiro etapa, é no terceiro etapa, então vamos lá, né, então a gente tá indo lá, e a gente tá só mostrando a nossa rotina, mais ou menos, de cinema, como a gente é aqui, né, tá, onde é, nossa, é cansativo, hein, tem dois etapa aqui, nossa, é muito, eu já fui no prazer, tá, tá, tá até complicado de subir, é onde, é o dez, é ali, Não, a gente tá preso do outro lado, então, é mais ainda, o que que é isso, então a gente vai lá, e a gente se vê, quando terminar o filme, né, porque é complicado, assim, então até terminar o filme, tchau, gente, a gente já vamos. Então gente, a gente acabou o filme A gente acabou o filme aqui Eu achei legal Foi muito legal Eu não gosto muito dessas coisas Eu gostei do filme E você, Lara? Gostei Até a gente É a Bróxia É a Bróxia É a Bróxia Gente, falou que é Bróxia Gente, então Não se inscreve Não, peraí Não é essa que acaba não Ah, gente Olha, eu gostei muito do filme Eu acho que precisa ter uma nota 8 Porque, tipo, foi meio fraco Isso eu achei meio fraco Mas eu achei legal o filme no total, sabe? Então eu gostei muito Isso eu gostei A Lara também, a Celisa também E a minha tia A gente tá com cara de só que é... É E agora a gente tá esperando o nosso primo, né? A meu irmão e o meu primo Ah, eu vou mechar Tia! Aí a gente tá esperando Eles tão vendo Star Wars, né? Duas horas Duas horas Vai demorar muito, né? Não, a gente faz uma hora É, eu não sei Mas a gente vai demorar muito Aí como... Fiquei Nossa, a gente é uma figura Aí a gente vai esperar ele aqui Os seis santados Ali, né? Do lado, né? Tem uma cadeira ali, mas... Cadeiras? É, cadeiras Eu não sou muito de boa de português Nem pra falar Mas... É, a gente vai esperando aqui Então vamos terminando o vídeo por aqui Tchau, gente Não se esqueçam de se inscrever no canal Deixar o like E ativar o sininho Pra não perder nenhum vídeo Porque da última vez eu falei Mas é verdade É porque eu tava... É porque minha boca tava congelando da última vez Mas é verdade, tava no parque Aí eu congelando a minha boca Eu não consigo falar Então a gente vai finalizar aqui Se inscreve no canal E deixa o seu like Pra nos ajudar bastante E se vocês querem... Intrusa Pera aí Se vocês querem que a Célia apareça mais em mais vídeos É só deixar muitos likes Que ela aparece mais uma vez Ou mais Tchau, gente Então, tchau